Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve de luz, paz e bem para todo mundo, com muita força de Deus, com muita maternura, sobretudo pedindo a intercessão de Santana e São Joaquim, a voz de Jesus, pedindo a intercessão deles para todos nós, e de São Cristóvão também, nesses dias aí, de Santo Inácio Loyola, Santo Afonso Maria de Eligoro, dos Santos, desses dias, Santa Marta, São Lázaro, dia 29 de julho, Santos, final do mês de julho, São Joaquim e Santana. Bom, trazemos assim a liturgia do 17º domingo do tempo comum, você que ainda não nos acompanha nas redes sociais, nós te convidamos a seguir Rádio Padre Ângelo Márcio em YouTube, canal no YouTube, página no Facebook e no Instagram também, até no TikTok, até no Twitter, tudo com este nome, Rádio Padre Ângelo Márcio. A você que já é inscrito, nosso muito obrigado e você, querido ouvinte que nos acompanha pela emissora de rádio, nosso muito obrigado a você, que Deus te abençoe imundantemente, e a direção da rádio. No próximo domingo nós vamos ter a primeira leitura tirada do 2º Livro de Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44. O Salmo será o 144, 145, saciar os vossos filhos ao Senhor. Nós temos também a segunda leitura, que é da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. E o Evangelho, nós vamos começar a ler João 6, vamos interromper o Evangelho de Marcos, e assim que acontece no ano B, né? A gente interrompe o Evangelho de Marcos para ler o João 6, que é o capítulo da Eucaristia de João. Começando, então, com o 2º Livro de Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. Naqueles dias, veio também um homem de Baal, Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram vinte pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse, dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe, como vou distribuir tão pouco para cem pessoas? Eliseu disse outra vez, dá ao povo para que come. assim, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, queridos ouvintes, é assim, né? A partilha vai ampliando, né? Quanto mais parte, quanto mais vai partindo, vai se ampliando ali cada vez mais. O espírito da partilha que todos nós precisamos ter, né? É isso que vai nos ensinar a liturgia desse décimo sério do bem tempo comum do ano B. Começando, então, com esse livro de reis, dá ao povo para que coma. O Salmo 144, 145, vem nessa mesma linha, dizendo assim, saciai os vossos filhos, ó Senhor, que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino. Saibam proclamar o vosso poder. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós estáis no tempo certo o alimento, e vós abris a vossa mão prodicamente, e saciais todo o ser vivo com fartura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Então, é, saciais todo o ser vivo com fartura. É, Deus cuida de você, Deus cuida de nós, e com o alimento com fartura, né? Nós que temos que tomar cuidado pra não, como se diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso comer muito, mas será que é conveniente eu comer tanto assim? Não só dentro da ótica que uns tem a dificuldade de acesso, né, ao alimento com muita fartura, mas também porque o comer muito nos adoece. Vamos agora trazer Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6, é a segunda leitura. Irmãos, diz Paulo, Eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhar-te de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fôs chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, onde reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. É uma mensagem bem universal, porque está dizendo, Paulo, que este um só Deus é Pai de todos, não só de alguns. E Ele reina sobre todos, reino de justiça, de misericórdia. Age por meio de todos. Olha aí, age por meio de todos. E permanece em todos também. Esta é a realidade. Mas é um texto que nos exorta a unidade. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e o seu Espírito, como também uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, que possamos realmente buscar, caminhar de acordo com a vocação recebida, com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros com paciência e com amor. Esse suportai-vos é no sentido de dar suporte, de dar realmente, de ter a vivência ali com o próximo, verdadeiramente. Trazemos agora para vocês o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. É o início do capítulo 6, que nós vamos trazer para vocês. João 6, de 1 a 15. É a Eucaristia de João, assim chamada pelos biblistas, pelos teólogos. É a Eucaristia de João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Griléia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães, cevado e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Fazei sentar as pessoas. Havia ali uma relva, muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e o distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com a sobra dos cinco pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta. Aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando Jesus notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que diferença, hein, meus irmãos? Do Jesus de Nazaré? Que diferença daquele Jesus dos Evangelhos? Para esse Jesus que nós vemos hoje em dia ser tão cantado em prosa e versos, para cima e para baixo? Mas que, muitas das vezes, é explorado como um produto, é vendido como um produto, infelizmente, onde muitos ganham muito dinheiro, muito dinheiro com o nome de Jesus. Jesus, Jesus que não quis fama. Quando queriam proclamar o rei, ele retirou-se sozinho para o monte. E eu? E nós? O que fazemos quando somos tão aplaudidos? Ficamos orgulhosos? Nos achando que somos bons mesmos? Ou, aquilo ali é um incentivo para a gente trabalhar mais e mais, se dedicar, servir, 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 realmente. Então, é isso que nós aprendemos com essa Eucaristia de João. tanto aqui no capítulo 13, a partilha do pão da vida, como lá no capítulo 13, onde nós vamos ver o Lava Pés. O Lava Pés. Então, a Eucaristia de João, ela é feita assim, de partilha e de amor, de caridade, de Lava Pés. Vamos ver aqui, em alguns minutinhos que faltam, o que que John Conegues, famoso padre jesuíta, o que que ele comenta aqui sobre este décimo sério do domingo comum. De cara, o título é assim, O Banquete Messiânico. Eliseu sacia milagrosamente o povo. Elias Eliseu renova os grandes feios de Javé, do tempo do Êxodo. Eliseu sacia cem pessoas com vinte pãezinhos de servada, lembrando a fartura do Maná no tempo messiânico, que se realiza em Jesus Cristo. A segunda leitura é um corpo, um espírito, um senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai. Da essência da igreja, faz parte da sua unidade, baseada em Deus e em sua obra em Cristo. Esse trecho enumera as realidades divinas, que é fundamento da igreja, que são indivisas. E o Evangelho é a multiplicação dos pães, superando o sinal de Eliseu na primeira leitura. Jesus alimenta agora cinco mil pessoas com cinco pãezinhos de servada e dois peixinhos, deixando sobrar ainda doze seias de pedaços. O povo considera um profeta escatológico, quer proclamar o rei, isto é, Messias ungido. Mas Jesus não é o Messias, conforme os conceitos materialistas do povo, conforme nós vamos ver nos domingos seguintes. E retira-se. A liturgia passa da narrativa de Marcos, domingo passado, para a versão de João, para meditar também o discurso do pão da vida, próprio de João, conforme nós vamos ver nos domingos seguintes, como eu já falei. Marcos, capítulo 6, 35 e 44, que conforme a sequência, deveria ser o evangelho de hoje, narra o fato como uma instrução aos discípulos, ainda incompreensivos, vós mesmos, dai-lhes de comer. Marcos 6, 37. Na versão de João, Jesus aparece como aquele que soberanamente dirige os acontecimentos. João 6, 6. Muito bem, meus amigos, assim nós vamos ter essa oportunidade de meditar sobre o pão da multidão e a voz da igreja. O pão da multidão e a voz da igreja. Esta é a meditação, né, que nós vamos poder desenvolver a partir desses textos maravilhosos desse décimo sétimo domingo tempo comum. Metade do tempo comum, meus amigos. O tempo comum são 34 semanas, né? Então, nós estamos entrando justamente, estamos vivenciando essa semana a metade do tempo comum, né? Falta agora 17 semanas para o fim do ano litúrgico, o ano da igreja, né? Termina o final de novembro. Nosso muito obrigado, você que nos acompanhou até aqui. Que Deus te abençoe. Não deixe de participar da Santa Missa, viu? É, não basta ficar vendo vídeo em YouTube, Rádio Padre Ângelo, em celulares, ou tantos outros vídeos bacanas, aprofundados, que vocês têm chance de ver, não, viu? É preciso participar, tomar parte na Santíssima Liturgia da Santa Missa. Deus abençoe todo mundo pela intercessão de Santana e São Joaquim, São Cristóvão, Santa Marte, São Lázaro. O Senhor vos abençoe, vos livre todo mal e vos conduza sempre mais à perfeição. Beijo no coração de todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser.